Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol, e é por onde você pode acompanhar os lances ao vivo gratuito da Comebol Libertadores. O link está na descrição do vídeo, você faz o download e acompanha de graça, na palma da sua mão, a Comebol Libertadores Lances ao Vivo com OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Vamos falar dessa vitória do Flamengo na estreia de Jorge Sampaoli. O Flamengo venceu o Yublense no Maracanã por 2x0. Adversário ideal, pouco resistente, exigia pouco do Flamengo, e é ideal para esse início desse trabalho do Jorge Sampaoli, onde as coisas têm que, de volta, serem encaixadas, reencaixadas. É verdade que o esquema tático, onde o pessoal visivelmente acaba ali analisando e percebe que tem muitas similaridades com trabalhos anteriores, e aí quando a gente fala do trabalho do Vitor Pereira junto com o Jorge Sampaoli, em alguns aspectos, você vai falar assim, pô, parece, né, aquele 3-2-5 ali, 3-4-1-2 e tal, só que o futebol é muito mais do que isso. E quando a gente vai se aprofundar ao jogo, quando a gente fala de ritmo, momento de acelerar, momento de desacelerar, esses conceitos que fazem parte do jogo, eles são completamente diferentes. Então, o Flamengo agora vai ter que entrar no ritmo do Jorge Sampaoli, que é completamente diferente. O momento de acelerar é outro, o momento de desacelerar é outro, a saída de bola, que momento você vai dar essa bola mais longa, que momento você vai sair curto, as transições, e isso vai exigir tempo, não vai ser de uma hora pra outra que o time vai, né, esquecer tudo que foi feito e pegar novas assimilações. Então, essa é a ideia de ritmo e faz parte. A gente vê nitidamente, eu vou trazer no próximo vídeo, senão vai ficar muito extenso esse, nitidamente aquele problema de ritmo, que o jogador não entende se é o momento de acelerar ou se não é de acelerar. Se a opção é pra dar a opção lá à frente ou é dar a opção atrás, é pra auxiliar. Então, a gente vê nitidamente, é só natural, natural, né, pela demanda desse tempo que não houve ainda do Jorge Sampaoli. Taticamente, então é visualmente mais fácil de ser visto, a gente observa como o Flamengo fez essa estrutura, principalmente lá na frente, né. Ayrton, bem abertão lá do lado esquerdo. O Marinho, bem aberto também pelo lado direito. Aqui é o Flamengo saindo a bola. O Pedro por dentro, né, mais sendo essa referência, esse último homem na frente. E o Gabigol tendo essa flutuação, jogando ali um pouco mais próximo do Pedro, né, e numa linha um pouquinho mais atrás. Mas aqui fica nítido. E essa aqui ainda é melhor, porque a gente vê todo o time do Flamengo com a posse da bola. E a ideia, né, do jogador, como é que os jogadores estão espalhados? É exatamente assim, ó. O Ayrton é abertão lá pelo lado esquerdo. O Pedro por dentro. O Marinho é abertão pelo lado direito, praticamente na paralela do Ayrton Lucas. O Gabigol por dentro, como eu falei, né, próximo ao Pedro. E aí vem os três, né, esses três meio campistas. O Thiago Maia mais próximo aos defensores. O Gerson atuando pelo lado esquerdo. O Vidal atuando pelo lado direito. Assim como o Léo Pereira atuando pelo lado esquerdo. Fabrício Bruno atuando pelo lado direito. E o Davi Luiz atrás deles. Então, teoricamente, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira estão na mesma formação, só que atrás de Thiago Maia, Vidal e Gerson. É a mesma. É a mesma intenção. E aí são três, três. Os dois bem abertos. Ayrton Marinho. O Gabigol fazendo o movimento em U. E o Pedro fixo. Teoricamente, a formação, ela é essa, né. É assim que o Flamengo estava espalhado em campo. E aqui a gente vê, né. E aí o Vidal, olha lá, ele até está na meia lua. Acaba ali entrando na área. E a gente vê que tem sempre essa participação do jogador, né. Poder entrar na área. Aqui é a circulação. Fabrício Bruno vem. É a hora de... Vem Marinho. É a hora que tu... Isso, ó. Vem aqui. Recebe aqui pelo lado direito. Proximidade, né. Tem que sempre buscar aproximação. Essa bola invertida que o Marinho acerta aqui pro Vidal. Em alguns momentos o Flamengo estava errando. Isso é perigoso, né, por dentro. Aí ele vai, o Léo Pereira, encontra ali o Ayrton. Aí o Ayrton vai lá, pela sua característica. Fala ali, perde a bola. Tenta fazer um pressiona. Acerta esse pressiona. A gente vai falar sobre esse pressiona. O Flamengo faz após a perda da posse. Tenta ali pro Ayrton Lucas e joga pelo lado esquerdo. Então, é. O balanço da última linha. Aí atrai o Marinho. Pelo lado esquerdo, atrai o Ayrton Lucas. Por dentro, com o Gerson, Thiago Maia, Vidal. O Gabigol flutua e o Pedro por dentro. Esse foi o quadro tático, né, do Flamengo nessa partida. Essa jogada aqui, eu trago pra vocês a saída. Um pouquinho mais dessa saída. Olha o Marinho onde é que tá. Já tá espetado lá. Lá na frente. E o Ayrton Lucas, mesma coisa. Né, o Davi Luiz vai sair aqui jogando por dentro. O Vidal toca para o Fabrício Bruno. O Flamengo tentando ter um pouquinho mais de paciência. O Fabrício Bruno, mais uma vez, encontra ali o Vidal. Inverte o jogo na esquerda. Olha o Gerson. Coloca essa velocidade. Abre pro Ayrton Lucas. E aí o Ayrton Lucas vai ali. Tem ali o retorno do Gerson. Ele vai ali fazendo a jogada ali por dentro. E o Flamengo tentou. É um Flamengo onde, nitidamente, tentou ter um pouquinho mais de paciência com a posse da bola pra sair atrás. Um pouco mais de paciência. Quando tinha dificuldade, tentava dar essa bola um pouco mais longa. Então, já muda bastante um pouco o ritmo. Onde o trabalho anterior já tentava fazer a ligação mais rápida. Um jogo mais rusco. Tentava ser um pouco mais veloz. Esse Flamengo já, nitidamente, tenta fazer uma cadência. Uma retenção de bola um pouco maior. E aí vai passando por um pouco mais de paciência. Em alguns momentos vai dar a impressão que está lento. Natural. É consequência pela escolha. E aí fica nítido. E o Gerson, que vocês viram fazendo, né? Esse eixo, ele foi uma peça importante. Individualmente, assim como o Pedro, o autor dos gols do Flamengo, foi uma peça importante pra esse jogo do Flamengo. Onde era ele que fazia, né? Essa conexão. Jogando bem por dentro. Tendo uma boa imposição física. Conseguindo arrastar. Faz muito dessa característica, né? O Gerson é aquele cara de condutor. Que arrasta o adversário, né? E vai conduzindo a bola. E faz essa conexão. O Flamengo, ele abre o placar com o Pedro. Numa cobrança de falta do Marinho. Ele tem essa cobrança fechada, perigosa. Porque é uma bola rápida. É difícil pra defesa. Ele faz essa cobrança. O Pedro estica lá. A perna longa lá dele. Abre o placar. 1x0 pro Flamengo. O que facilita. Porque dá um conforto. Dá uma tranquilidade. O time jogando em casa. Precisa vencer. O Blanche é muito frágil. E aí o Flamengo, em seguida, depois amplia. E no gol que o Pedro marca. O Pedro tava no estilo. O jogo dele contra o Tolima. Tudo que ele fazia tava dando certo. Tentava dar o cancanhar. Acertava. Tava segurando a bola. Fazia a tabela. Tava acertando tudo. Muito parecido com o que ele fez contra o Tolima. Ele foi menos exigido. Porque se tivesse mais assistência, o Pobiel faria mais gols. E aí, nesse gol que o Pedro faz. O que me chama a atenção. É a marcação que o Flamengo faz. No campo de defesa da equipe do Ublance. É que o Pedro e o Gabigol tiram as opções de passe. Do zagueiro. E o que o camarada faz? Dá um passe por dentro. Quando ele dá um passe por dentro. Chega o Thiago Maia. E aí é exigência. O Thiago Maia tem que buscar essa bola. Ele tem que diminuir. Ele consegue fazer essa recuperação. No campo de ataque. E aí as coisas ficam muito mais fáceis. Encontra o Marinho. O Marinho já encontra o Pedro. O Pedro dribla o defensor. E aí marca o gol segundo o Flamengo. Que dá mais tranquilidade ainda. Mas o que chama a atenção. Foi. Essa. Tava. Além dos atacantes. Além do Marinho. O que tava ali. O Gabigol. Tava ali. O Pedro. Tinha o Gerson. O Vidal. O Thiago Maia. Então assim. Era um Flamengo bem ofensivo. Nessa condição de roubar a bola. E aí defensivamente. Eu quero que vocês observem aqui. O Marinho. Pelo lado direito. Ele tava de olho. Nesse jogador que tá bem aberto aqui pelo lado esquerdo. É ele que vai receber a bola lá. O Fabrício Bruno vai. Disputa. Aí tem ali o Vidal. Aí o Marinho. O Thiago Maia. Perdão. Aí o Marinho vai lá e atropela o cara. Faz a falta. Esse rapaz. Que é o Camposano. Que trabalhava ali. Aberto pelo lado esquerdo. A tarefa de marcação era individualizada. O Marinho tinha que marcar ele individual. O que acontece. Quando. Como vocês podem ver nessa imagem. O Flamengo quando estava sem bola. Marcava num bloco médio. Ficava ali uma linha com praticamente quatro jogadores atrás. E o Marinho. Ele tinha uma tarefa individual. Então ele ficava ali meio que perseguindo. O Camposano. Esse jogador do Ublance. Não necessariamente. Ele fazia a composição. Da linha. E fazia cinco. Isso dependia muito de qual dinâmica. Esse jogador estava. Então. É uma marcação individualizada. O que acontece. Facilita. Para o Marinho. Pela referência ser visual. Não ser uma referência tática. Algo por zona. Facilita. Em contrapartida. Ele é condicionado a algumas movimentações. Ficava nitidamente. Em alguns momentos. Ele ficava meio. O que eu faço agora? Por quê? Passava alguém nas costas dele. E ele ficava olhando. Aquele contato visual. Aquela questão de marcação de um doido. Então ele se perdia. Abria um espaço. Mas. De qualquer forma. Isso facilita para ele. E nem sempre. Ele fazia uma linha com cinco. No segundo tempo. O Flamengo continuou. Tentando fazer essa marcação um pouco mais avançada. Essa marcação mais agressiva. Tendo lá. Buscar a bola próxima à área do adversário. É uma característica. Neles. Esse time do Jorge São Paulo. Contudo. O time deu aquela cansada. Né. E aí. Quando o relógio bateu. Quinze minutos do segundo tempo. Eu acho que o São Paulo manda bem ali. Porque foi o time. Na minha opinião. Correto da substituição. Não importa qual a substituição. Mas o time da substituição. Então houve um reconhecimento. De que fisicamente o time. E o time cansa mais. Enquanto você não encontra o ritmo. Enquanto você está em sintonia. Que é hoje a etapa que o Flamengo está. O time vai cansar. Os jogadores vão cansar. E aí. Quando deu 60 minutos no relógio. Cerca de 15 minutos do segundo tempo. O São Paulo vai. Faz algumas mexidas. Onde mexe também. O esquema tático. Aí ele coloca uma linha com quatro jogadores. O Wesley. Entra na lateral direita. O Wesley. Eu gostei muito de uma definição. De um de vocês. Escrito. Na nossa live. Que falou que o Wesley. É o lateral. Feijão com arroz. No sentido. Toca passa. Toca passa. Toca passa. E nesse toque passa. Muito bem dito. Pelo inscrito aqui do nosso canal. Era onde o Wesley. Estava criando oportunidades ali. Estava conseguindo se movimentar pelo lado direito. Coloca o Cebolinha. Coloca o Everton Ribeiro. E em alguns momentos ali. O Flamengo trabalhando num 4-4-2. Até mesmo num 4-3-3. Houve uma modificação ali. No momento. Eu acho que o time do São Paulo. Foi correto da substituição. É fato galera. É fato. Que muito importante essa vitória do Flamengo. Pegou o adversário certo. Para esse início de trabalho. É um adversário fragilizado. Você soma 3 pontos onde o Flamengo tinha a obrigatoriedade de sair do Maracanã. Com a conquista desses 3 pontos. Tudo perfeito. Agora. Encontrar o time desse time. Encontrar o ritmo desse time. Que na minha opinião vai ser o grande desafio. Por mais que a formação pode ser parecida. Por mais que alguns conceitos podem ser parecidos. O momento de aceleração e desaceleração. O momento de aceleração e desaceleração. Repito. Eles são completamente diferentes. E dentro disso. Passa por uma intensidade. Uma exigência física. Onde é nítido. Que os jogadores do Flamengo ainda não podem entregar ao modelo de jogo de São Paulo. Então o grande desafio na minha opinião. Nesse curto prazo que o São Paulo tem. É mais do que implementar a sua formação. Porque ela tem um tanto que ali a gente consegue balizar alguns trabalhos anteriores. Vai ser a aceleração e a desaceleração. Inclusive vou trazer um próximo vídeo para vocês. Para vocês entenderem que onde o período até de transição ofensiva. Está completamente desencaixado. Porque é nítido. Que o ritmo. Os jogadores ainda não entraram na sintonia natural. Pelo pouquíssimo... Não tem. Começou agora né. O São Paulo chegou praticamente... Chegou ontem né. No Flamengo. Beleza galera. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado aí pela moral de vocês. Tamo junto. Deixem o seu like. E a gente se vê na próxima. Se cuidem. Tchau, tchau.